A Nerd ao Cubo é uma assinatura mensal que você recebe uma caixa misteriosa por mês com algum tema geek. Ela vem recheada de brindes como camisetas, quadrinhos, livros, colecionáveis, itens de decoração, acessórios e muito mais. São vários produtos por apenas R$ 99,90 por mês. E assinando pelo nosso link aqui na descrição você ajuda o mundo avatar. Então não deixe de conferir. Oi, Benders, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que surgiu nas nossas vidas por conta de avatar, mas que tem se tornado presente em muitos desenhos que a gente sabe que vocês gostam. Vamos falar sobre guerras e sobre como a história é sempre escrita por quem ganha elas, então a gente não pode confiar 100% no que nós ouvimos. Como já dizia o Rei Harold da Dragon Prince, não confiem em histórias sobre poder. Um dos episódios que eu mais gosto de Avatar a Lenda de Aang é o episódio Faixa na Cabeça, quando o Aang se disfarça de aluno da escola da Nação do Fogo. Nesse episódio nós vemos que as crianças da Nação do Fogo, elas são ensinadas uma versão da história que não condiz com a realidade. Uma versão em que a Nação do Fogo enfrentou um exército da Nação do Ar que nunca existiu e que na verdade foi uma emboscada na qual eles não tiveram nenhuma chance de escapar. É uma cena muito rápida, mas ela deixa muito claro que os habitantes da Nação do Fogo são doutrinados desde pequenos a achar que eles são os mocinhos. Que eles fizeram tudo o que eles fizeram com as nações porque eles estavam certos e porque aquilo era direito deles. Inclusive, quando o Zuko fala com a Nação do Fogo, ele comenta que eles foram ensinados isso a vida inteira, mas a verdade é que as pessoas odiavam eles porque eles eram os caras maus. E isso é meio óbvio quando a gente para pra pensar no assunto, né? Afinal, se os próprios cidadãos achassem que aquilo que eles estão fazendo é uma atrocidade, eles simplesmente se voltariam contra o exército. E se isso parece difícil de ser feito de verdade, saibam que na Alemanha nazista, o governo endocrinou a população por meio de propagandas do partido nazista e fez com que as pessoas passassem a odiar os judeus e não achar que aquilo que eles estavam fazendo com eles eram atrocidades. Então, gente, isso aconteceu de verdade no mundo real. Então, é possível disso acontecer, sim. Agora, por mais que a Bataia seja pioneiro e que tenha abordado a guerra como nenhum outro desenho, esse tema da doutrinação dos vencedores está, sim, presente em vários outros desenhos. Então, vamos dar uma olhada pra entender como isso foi feito em cada um deles. Vamos começar com The Dragon Prince, que apesar de a gente não estar mais fazendo vídeos específicos sobre esse desenho por conta da treta envolvendo o Aron, um dos criadores, que se você não sabe do que eu tô falando, vai ter um vídeo aqui nos cards explicando. A gente sabe que eles falam muito bem da questão da guerra, então eles devem sim ser mencionados nesse vídeo. Em The Dragon Prince, nós temos dois lados da guerra, os humanos e as criaturas mágicas, que envolvem elfos, dragões e várias outras criaturas. A série começa com uma narração que conta que há muitos anos todo o continente era unido e eles viviam como um só, até que os humanos descobriram a magia sombria, que era um tipo de magia que usava a energia vital de seres mágicos pra funcionar, e por isso eles entraram em guerra. Pra se proteger, as criaturas mágicas acabaram separando o continente em dois, deixando os humanos de um lado e ficando do outro. Nesse caso, a gente não tem um vencedor da guerra, porque ela ainda tá acontecendo, mas é interessante a gente ver como cada um dos lados conta sobre a guerra de uma maneira diferente. Do ponto de vista dos humanos, a gente tem criaturas mágicas que oprimiam eles, porque elas tinham magia e eles não, e eles precisaram descobrir, inventar ou ganhar, ou whatever, a magia sombria, pra simplesmente se defender e se tornarem iguais às criaturas mágicas. Eles mataram o trovão, o rei dos dragões, simplesmente como vingança pela morte da rainha Sarai. E nós vemos muito bem como as crianças eram doutrinadas a ver os elfos como vilões, pelo fato de que o Kellan, mesmo que na zoeira, chama a Rayla de assassina sanguinária. Já do lado dos elfos, os humanos são tidos como criaturas mesquinhas e horríveis, que usam eles pra conseguir magia. E que, teoricamente, teriam matado não só o rei dragão, mas também o seu filho, antes mesmo dele ter chocado do ovo. E segundo eles, a rainha Sarai só morreu porque primeiro eles tinham matado um titã, e aí ela mereceu ter morrido, entendeu? E aí isso levou à morte do trovão como vingança, o que, segundo eles, exigia que eles matassem o rei Harrow como vingança, e aí eles entraram no ciclo de vingança eterno, até o momento em que a série começa. Outro desenho que é muito famoso por ter uma reviravolta de lados da guerra é She-Ra. O desenho original, lá em 1935, já tinha mostrado um pouco disso, quando eles colocaram a Dora como capitã da Horda, que descobria que, na verdade, ela era She-Ra, e só então ela percebia que ela estava lutando do lado errado da guerra. Mas o reboot da Netflix levou as coisas a um outro nível. Primeiro porque a vida da Dora na Horda foi muito mais abordada, então a gente pôde ver de perto como que ela, a Felina, a Escórpia, foram criadas dentro da Horda e ensinadas a ver a Horda como algo bom. Eles, inclusive, tinham simulações em que as princesas eram colocadas como monstros horríveis. Além disso, eles criavam quase que uma sensação, uma ideia de imandade ali entre os cadetes da Horda, o que fizesse com que fosse muito menos provável que algum deles se rebelasse, porque dava a ideia de que eles precisavam proteger uns aos outros. Mas a quarta temporada de She-Ra levou as coisas ainda mais e agora vai ter spoiler, então se você não viu a quarta temporada ainda, pretende ver e não quer spoilers, eu recomendo que você pause esse vídeo, assista e depois volte, ou pule por um minuto que vai estar aparecendo aqui na tela pra você pular os spoilers, tá? Basicamente, nós descobrimos que não só a Horda era do mal, mas também os primeiros. Oi? É, pois é, basicamente, o planeta etéreo inteiro tava sendo transformado numa arma pelos primeiros, ele tava prestes a ser destruído só pra que os primeiros pudessem usar a magia dele. Basicamente, eles estavam há séculos adorando essa criatura mitológica chamada She-Ra, que na verdade era uma arma dos primeiros pra que eles conseguissem acessar a etérea. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar na quinta temporada, né? Outro exemplo muito bom é o filme Frozen 2, e de novo, gente, vai ter spoilers, então se vocês não viram ainda, já sabem. Basicamente, o reino todo de Arendelle se acreditava que os espíritos da floresta tinham se voltado contra eles por motivo nenhum, e que eles eram certos da história, que não tinham feito nada de errado, mas depois, quando a Elsa vai até a Atolan e descobre a verdade do passado, a gente descobre que não, que eles tinham criado aquela represa, não pra ajudar os Nortruda, mas sim pra enfraquecer as terras deles e fortalecer Arendelle, e que o motivo pelo qual os espíritos se revoltaram foi porque o rei daquela época, o vô da Elsa e da Anna, tentou matar o líder dos Nortruda. Mas, como o único sobrevivente daquela expedição que voltou pra Arendelle tinha sido o pai da Anna e da Elsa, ele contou a versão dele da história, e foi essa a versão que foi espalhada por Arendelle. Por fim, vamos falar sobre um desenho que eu gosto muito, mas que eu nunca falei dele aqui no canal, que é Star vs. as Forças do Mal. Eu já tenho um vídeo falando sobre o preconceito dos Mylnianos com os monstros, e ele vai estar aqui no card pra vocês, mas eu queria aprofundar um pouco mais a questão da guerra no desenho. E é bizarro quanto a história de Myln foi distorcida pelas rainhas, simplesmente porque elas estavam ganhando a guerra. De novo, spoilers, tá gente? Como a gente sabe, a terra onde Myln foi fundada já pertencia aos monstros, quando os Mylnianos atravessaram o portal pra lá e ganharam a varinha do Glossalik e se estabeleceram naquela região. Mas eles construíram um reino e, como eles tinham magia, eles expulsaram os habitantes locais. No reinado da rainha Skywene, ela decidiu plantar milho pra acabar com a fome, e pra isso, ela tomou terras dos monstros que ela acreditava que eram dela por direito. Isso gerou várias revoltas que foram se intensificando até se transformar na grande guerra dos monstros durante o reinado da rainha Solária. Graças aos guerreiros solarianos e à aliança dos Mylnianos com os Cabeças Pony e os Lúcitor, eles ganharam a guerra e a história passou a ser escrita da forma como eles queriam. Star, eu sei que os monstros são movados e tudo mais, mas isso me parece injusto. Injusto? A partir de então, os monstros começaram a ser colocados como os errados da situação, que não aceitavam o crescimento dos Mylnianos, que era deles por direito. Os Mylnianos diziam que os monstros queriam roubar a magia deles pra se vingar e pra serem mais fortes, quando na verdade eles só queriam se proteger da magia dos Mylnianos. De novo, a gente tem um contexto em que os dois lados viam o lado oposto como inimigo, e isso fica muito claro naquele episódio em que a Rainha Lua visita a casa do sapo musculoso, e aí eles vão jogar aquele joguinho de tabuleiro, em que na versão dos monstros você tem um Mylniano comendo bebê, e a Lua conta que na versão dos Mylnianos você tem um monstro comendo bebê. Quando eu era criança, tínhamos um jogo chamado Defensor do Castelo, sobre Mylnianos protegendo nossos bebês de monstros famintos. Essa ideia deve ter vindo de algum lugar. E a gente é jogado no contexto dos Mylnianos no começo do desenho, porque a gente tá acompanhando a Star, então a gente automaticamente começa a ver os monstros como vilões. Só que isso vai diminuindo ao longo da série, conforme a Star vai entendendo o que de fato aconteceu no passado, e acaba de vez quando a Eclipse é libertada, e a gente descobre que a grande maioria das coisas em relação a ela e ao marido dela, monstro, eram mentiras, que na verdade ela era uma rainha muito boa. Mas mesmo depois que a Star restaurou o reinado da Eclipse, e que a Eclipse começou a restaurar a ordem das coisas, o preconceito continuou existindo, e é provável que mesmo depois do final, mesmo depois do fim da magia, o preconceito dos Mylnianos com os monstros tenha continuado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e que daqui pra frente, tanto em séries, quanto em animações, quanto em animes, quanto na vida real, toda vez que vocês se depararem com uma história de guerra, ou o que se passa depois de uma guerra, vocês parem pra pensar o quanto daquilo é realmente verdade, e o quanto não tá sendo manipulado pelas pessoas que ganharam pra fazer com que elas pareçam legais. Comenta aqui que outros desenhos, séries, animes, ou whatever, vocês lembram de ter abordado esse tema, e falem um pouco mais sobre o que vocês gostam nisso, tipo, como vocês acham que eles abordaram bem. E não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.